olá pessoal como vão vocês Admilson aqui para começar esse programa maravilhoso e no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês pessoal como tá fazendo a propagação da nossa amiga aqui ó lindíssima olha a cor disso isso aqui pessoal é o fruto da carambola um fruto que você utiliza para fazer diversas coisas é ponche suco é sorvete bolo várias coisas então estamos aqui ó debaixo da árvore a árvore está aqui ó uma árvore é grandona ela é essa daqui ó pessoal essa do meio aqui ó você pode ver que o chão tá cheio de de frutos é bem simples pessoal de a gente tá fazendo a propagação desse fruto aqui me diga se você gosta eu quando era criança eu comia muito desse fruto muito muito mesmo na casa de um amigo da família e uma árvore dessa aqui na casa dele a gente comia muito 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 mesmo quando acontece o problema pessoal de de pragas ficarem aqui ó é porque é uma árvore que é abandonado do mato não tem mais manejo nenhum então as pragas acaba se dominando para fazer pessoal a estaquia que a gente vai tá fazendo no vídeo de hoje o galho ideal é esse galho aqui ó olha a grossura desse galho aqui que eu tô pegando vocês estão vendo ó e é ideal pessoal você vai fazer estacas de um palmo um palmo e meio a dois palmos no máximo beleza eu vou tava pegando alguns galhos aqui e depois eu vou lá para a mesa de tutorial para a gente utilizar dessa vez eu vou tá fazendo o pessoal um tutorial mais completo aí que tem a 100% de resultado vamos utilizar hormônio do butírico não é um método que é orgânico vai ser um método forçado ó seu método forçado então não tem isso vai virar todo jeito tá vendo essa frutífera não é muito deliciosa aqui ó pessoal quando essa árvore tá no manejo sendo cuidada no sítio nesse nessa fase aqui ó ela é ensacada beleza ensacada e ela cresce sem dar nenhum nenhum problema eu não tô com nenhum saco aqui senão ia tá fazendo isso aqui agora mas quando eu vir na próxima vez eu vou tá fazendo então vamos agora para o tutorial vamos lá pessoal para fazer esse procedimento nós estamos aqui ó com o produto que você vai tá adquirindo é um produto que você consegue encontrar é mercado livre chopee esses cantar e você consegue tá esse aqui é o hormônio do butírico 6.000 bpm existe vários vídeos não só o nosso canal mas em outros e como você aprender a tá enraizando galhos com isso aqui com isso aqui pessoal não tem como você fazer e dizer ah não deu certo porque porque ele é 100% garantido desde que você esteja usando o produto original ele vai enraizar qualquer coisa então esse vídeo aqui é dedicado para as pessoas que não conseguiram tem pessoas que comentam muito dizendo que não conseguiu que não funciona que isso é truco tudinho mas se você é uma dessas pessoas você não acredita que isso funcione eu indico que você estude mais na google vai pesquisar e ver se realmente funciona ou se não funciona o procedimento tanto de estaquia quanto enxertia e alporquia beleza então nós temos aqui ó vou botar isso aqui aqui de lado temos os três galhos aqui ó de três tamanhos diferentes ó muito importante você saber esse esse dessa grossura essa espessura aqui ó é o mais fácil e você tá conseguindo enraizar na minha opinião você pode estar tirando desses três galhos aqui já é um modelo mini aqui já é um modelo básico e aqui já é maior todos esses galhos aqui ó estão na fase vegetativa é já está de lenhoso não é basta basta quando ainda não está gostado de casca ou o tronco beleza então nós vamos precisar dos galhos não precisa fazer é raspar a casca que a raiz ela cresce em cima da casca então não precisa se fazer uma ponta assim ó o tá de importante também na hora que você for colocar no substrato você também não colocar de cabeça para baixo para baixo colocar que parece para baixo vai morrer não vai dar certo não vai funcionar então marca se você tem um pouco de dificuldade já no caso eu já sei qual é o lado de cima e o de baixo então não tem como confundir beleza colocar aqui vamos agora precisar de uma água aqui eu recomendo água sem cloro pode ser até da torneira pessoal mas que não seja aquela água que tenha muito cloro beleza vamos também agora precisar do substrato substrato aqui é o mesmo que faço você pode ver que ele está rico em várias cascas folhas troncos tem de tudo aqui tudo tudo mesmo é eu já tenho já um pau de chão de destino de terra que eu preparo para tá é adubando as plantas colocando a preta eu utilizo dela mas de mim como é que a gente faz para saber você pode assistir vídeo ensinando aqui no canal ou você também pode optar que ele já vai comprar terra preparado no caso você ia utilizar uma terra é uma terra vegetal é cada 500 gramas de terra vegetal indica você colocar 200 de areia de construção mas para que a área de construção área de construção ela serve para fazer com que o solo fique descompactado só assim facilita o crescimento da sua planta e o enraizamento das raízes a oxigenação vem melhor e o desenvolvimento então é legal isso é faça furos embaixo drenagem tem que ter tudinho furos com drenagem drenagem o bom dele é cobrida utiliza o brita cascalinho é fácil de conseguir talvez dá super certo e então você tem tudo isso aqui o que acontece vamos botar isso aqui aqui e vamos agora pegar a água veja como é simples não tem nenhum segredo é você vai pegar o copo de água vamos pegar agora o produto admiro se existe outros outros tipos de desse produto e ao mundo sim existe vários o que eu tô utilizando a 6.000 bpm beleza vou pegar aqui ó apenas uma colher é o suficiente para até um copo no caso aqui tá mil copos né eu mexo bastante mesmo depois de mexer a gente vai adicionar os galhos do jeito certo para não colocar de cabeça para baixo e você vai deixar aqui ó pessoal por aproximadamente o tempo que a bula do seu produto determinar no caso aqui o meu ele determina que a gente deixa até 30 minutos beleza então nós vamos deixar aqui por 30 minutos e depois nós vamos voltar beleza voltando aqui pessoal depois desse passado 30 minutos que o galho tá aqui ó ele já chupou todo o líquido passiva passiva em cima aí agora a gente escolhe o galho no caso eu gosto de estar aqui mais média como essa daqui eu vou pegar o pessoal vou ó afundar no máximo 3 dedo para dentro vou fixar bem a peça beleza feito isso aqui ó acabou se você vai fazer o que aqui a partir de agora você só vai regar pessoal só regar e nada mais beleza beleza evita tá pegando o vaso tirando daqui levando para outro local com frequência isso não é legal a planta acabar percebendo mudança de clima você tocando muito nela acaba murchando morrendo muitas vezes as pessoas passam até do processo daqui a preta começa a soltar o rebroto tá indo tudo para dar certo a pessoa vai pega se abestalha e a planta acaba murchando e morrendo quando o rebroto tá aqui saindo pessoal é não quer dizer que a planta já vingou não pra pra ter tá vingado mesmo tem que tá já com raiz mas o rebroto é um dos últimos passos para provar que a planta já está já feita beleza deixa no local meia sombra onde o sol não bata ela possa ver a luz do dia mas o sol não pode bater e o solo sempre úmido beleza você fazendo sempre isso você vai ter tudo para ter sucesso aí nesse mundo mágico de estaquias nós já temos várias estaquias enraizada e eu tenho certeza que essa aqui vai estar ajudando vocês envia esse vídeo para um amigo um parente uma pessoa que pensa em raizar esse tutorial aqui ele é válido para qualquer outro tipo de frutífera então você pode ver esse tutorial aqui em outros vídeos porque é o mesmo procedimento é o mesmo procedimento para todas as frutíferas você utilizando o hormônio endobutírico como o enraizador se for métodos orgânicos aí o procedimento é diferente beleza eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado gostou clica no gostei se inscreve para receber mais vídeos ative o sininho das notificações fiquem com Deus e até a próxima pessoal ative o sininho das notificações fiquem com Deus 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 Obrigado.